Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra secar, pra definir o meu corpo, deixar os músculos bem aparentes em apenas 40 dias. Então solta a vinheta aí, bora pro vídeo. Eu não quero mais ser um frego, nunca mais eu vou parar de malhar, não quero mais ser um palito. E aí galera ligado aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis. E como eu já falei no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo do que eu fiz pra secar em apenas 40 dias. Mas antes da gente ir pro assunto do vídeo aqui, alguns recados pra vocês. Todos os links das lojas parceiras aqui do canal estão sempre na descrição. Então se você estiver precisando de comprar suplementos, tem a Growth Suplementos, tem a Barato Suplementos. Se você estiver precisando de comprar seus manipulados, chá verde, vitamina C, tem a Farma Forma. Se você estiver precisando de comprar roupa pra academia, tem a Meet, que é a marca de roupas que patrocina aqui o canal. E o cupom de desconto pra todas elas é o cupom Lelis, tá? Então é só sair lá nas lojas e digitar o cupom Lelis. E além de você conseguir ter o desconto pra vocês, também você vai ajudar bastante o canal. Sem mais delongas, sem enrolação, vamos lá pro assunto do vídeo. Como alguns de vocês já devem saber, eu postei um vídeo mostrando como que foi a minha evolução em apenas 40 dias. Vou deixar passando as cenas pra vocês aí de como que ficou o físico. E aí o pessoal já vai me perguntar, mas Vitor, por que você fez um processo tão drástico de secar em apenas 40 dias? E na verdade nem deram 40, na verdade foram 5 semanas que eu gastei. E eu fiz esse processo de queima de gordura tão rápido assim, justamente porque eu tava pra começar as gravações do meu curso. Então como era um curso focado em mostrar como que as pessoas realmente iriam mudar de vida, iriam mudar o físico, nada mais justo do que eu mudar o meu físico nesse mínimo espaço de tempo. Mas aí a dúvida do pessoal é o seguinte, mas como que você fez pra secar tão rápido assim? E como que eu posso fazer isso e aplicar essas dicas na minha vida? E é exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Vai ser um vídeo onde eu vou passar o passo a passo do que eu fiz e que você pode aplicar na sua vida pra conseguir ter resultados de definição de emagrecimento muito mais rápido. Então assiste esse vídeo aqui até o final pra você entender como que você pode mudar o seu corpo de uma vez por todas no menor espaço de tempo possível. Primeiramente, o que o pessoal pergunta é o que eu fiz na dieta, quais foram as mudanças na minha alimentação. Antes de eu começar esse cutting, que se você não sabe a nomenclatura cutting, significa a fase em que você está querendo ter uma redução de gordura, eu estava na fase contrária a essa, que é o off, que é o período onde a gente está querendo ganhar massa, que está querendo ganhar peso, ganhar musculatura. E nesse off, como vocês podem ver na foto que eu vou deixar passando aí, eu acabei acumulando muito mais gordura do que eu gostaria. E aí o que eu fiz foi um processo pra queimar essa gordura, mas mantendo a massa magra que eu tenho, ou seja, não ficar muito magro, não ficar raquítico. O que eu queria era justamente tirar apenas a gordura e manter ao máximo a minha massa magra, a minha massa muscular. E foi o que eu consegui fazer. Primeiro, se você está querendo fazer um processo de queima de gordura, entenda que você não precisa fazer isso em 40 dias, em 30 dias. Esse tipo de processo que eu fiz, que é mais rápido, consequentemente vai sacrificar um pouco mais a minha massa muscular. Um processo de cutting de verdade, pra você não ter que sofrer tanto, não precisar de ter tantas restrições na dieta, o correto seria você gastar pelo menos 3 meses nessa fase aí, ou seja, 90 dias, mais do que o dobro que eu gastei. Mas vamos supor que você quer ficar com um shape legal pro final do ano, ter aquele abdômen tanquinho pra ir na praia, ainda dá tempo. E essa é a palavra-chave, reeducação alimentar. Reeducação alimentar é diferente de dieta. Quando a gente fala a palavra dieta, já vai na sua cabeça o quê? Restrições de alimento, comer apenas frango, batata doce, ovo, brócolis e só esse tipo de coisa. Quando a gente fala de reeducação alimentar, a gente já está falando de mudanças de hábito. Ou seja, se você tinha o costume de comer pizza, tinha o costume de comer hambúrguer, refrigerante normal, o que você pode fazer pra mudar esses hábitos? No caso do refrigerante normal, trocar por um refrigerante zero. No caso do hambúrguer, diminuir a quantidade que você come. No caso da pizza, às vezes cortar ou às vezes comer menos também. Então, como eu falei, foram 5 semanas que eu utilizei pra secar, e na minha primeira semana, o que eu fiz foi apenas uma reeducação alimentar. Ou seja, cortei as besteiras que eu estava comendo. E isso eu falo não porque é a besteira que vai te engordar, mas eu falo o seguinte, se você tem o costume de comer muito doce ou muito refrigerante, isso pode acabar te atrapalhando no final, principalmente porque é um processo muito rápido de queima de gordura. Então, eu fui retirando aos poucos as besteiras que eu comia. Por exemplo, Nescau Cereal, eu estava comendo muito Nescau Cereal. Fui reduzindo essa quantidade, justamente pra eu e meu corpo entenderem que posteriormente eu estaria entrando num processo de uma restrição calórica maior. E aí, o que eu fiz? Isso foi na primeira semana. Na quarta semana, eu comecei a diminuir um pouco meus carboidratos. Então, as quantidades de macronutrientes que eu estava comendo nessa segunda semana aqui, eram as seguintes. 280 gramas de carboidrato, 220 gramas de proteína e 70 gramas de gordura. Quando eu falo essas questões de gramas, eu estou falando do macronutriente. Por exemplo, uma banana vai ter cerca de 27 gramas de carboidrato, tá? Não estou falando que eu estou comendo 27 gramas de banana, mas 27 gramas de carboidrato. Então, se eu for fazer um cálculo, você vai ver que eu estava comendo mais ou menos 2.630 calorias. E essa foi a minha segunda semana. Semana que eu já comecei a inserir todos os dias exercícios aeróbicos. E, Vitor, qual o tipo de aeróbico que você fazia? O aeróbico em jejum. Perceba que eu não estou querendo falar aqui pra você que o aeróbico em jejum é melhor do que você fazer um aeróbico pré-treino ou melhor fazer um aeróbico pós-treino. Mas são tipos de aeróbicos que têm funções diferentes, principalmente no nosso corpo. Quando a gente está falando de aeróbico em jejum, a gente não está falando de melhorar, muitas vezes, a capacidade aeróbica do seu corpo, sua capacidade de respiração, etc. Não é isso que a gente quer. Na verdade, o aeróbico em jejum, ele melhora a capacidade de oxidação de gorduras. Além também de aumentar a sensibilidade à insulina e alguns transportadores de glicose, como, por exemplo, o GLUT4. O aeróbico em jejum não foi feito pra aumentar a sua capacidade aeróbica, mas sim pra forçar o seu corpo a se adaptar à privação de energia. Quando a gente fala dessa adaptação, posso dar alguns exemplos como a capacidade enzimática e o aumento do número de mitocôndrias, por exemplo. O aeróbico em jejum é muito utilizado por fisiculturistas quando estão querendo perder gordura. Além dele ser um tipo de aeróbico com baixa intensidade, ou seja, você não vai fazer mais de uma hora de aeróbico em jejum, muito menos vai correr rápido ou vai fazer uma capacidade máxima de corrida como HIIT. Nesse tipo de aeróbico, a gente limita os batimentos cardíacos máximos pra gente realmente não ter um desgaste muito grande, ou seja, é um aeróbico feito normalmente numa velocidade mais baixa. Algumas pessoas fazem esse aeróbico dando pequenos trotes, dessa forma. Outras fazem caminhando mesmo. Mas ele tem uma abordagem muito legal porque vai reduzir a quantidade de gorduras do seu corpo sim. Então é isso que foi feito na quarta semana aqui. Eu determinei o número de calorias e nutrientes que eu iria comer e comecei a inserir o aeróbico em jejum todos os dias. Na terceira semana o que eu fiz? Reduzi mais ainda a quantidade de carboidratos. Esses carboidratos que eu tava comendo 280 gramas por dia reduziram pra mais ou menos 220 gramas por dia. E além de eu estar fazendo o aeróbico em jejum, eu comecei a inserir três vezes por semana o aeróbico pós-treino. Ou seja, além de eu fazer o meu aeróbico em jejum lá pras 8 horas da manhã, o save é de 40 minutos. Depois do meu treino, três vezes na semana, eu tava fazendo mais meia hora de elíptico ou de bicicleta, tá? Você pode fazer esteira também. Eu não fazia porque eu acho chato pra caramba. E aí a gente tem mais duas semanas faltando. Essas duas últimas semanas provavelmente vai ser o período mais difícil que você vai ter. Porque a sua reserva energética já vai estar muito baixa. Porque você vem aqui de uma reeducação alimentar. Você vem de uma dieta, ou seja, controlando os macronutrientes e controlando a quantidade de calorias que você tá comendo. Você vem de uma redução de carboidratos. Quanto menos carboidrato você ingere, consequentemente, menos energia você tende a ter. Porque os carboidratos são responsáveis pela geração das moléculas de ATP. E aí nessa segunda semana aqui, já vem uma restrição calórica maior ainda. Mas aí que vem a adaptação pro meu corpo. Eu sei que o meu metabolismo é muito acelerado. Se eu diminuísse muito o meu carboidrato nessa segunda semana aqui, eu sei que eu iria perder muito mais massa musculada que eu deveria. Então eu diminuí de 220 gramas de carboidrato que eu tava comendo pra 180 gramas de carboidrato. E além de fazer o aeróbico em jejum todos os dias durante 40 minutos, comecei a fazer o aeróbico pós-treino todos os dias durante meia hora. Essa foi a minha segunda semana. E aí na minha última semana, em teoria, a gente deveria fazer uma super hidratação. Que é quando você consome durante a semana uma quantidade de água muito maior do que você tá acostumado, como por exemplo 7, 8, 10 litros, pra gente expulsar aquela retenção que tá no seu corpo. Por incrível que pareça, quanto mais água você toma, menos água extra celular você vai ter no seu corpo. A água naturalmente é responsável por tirar essa retenção fora. Já aproveitando que eu tô falando de água, eu tava bebendo mais ou menos 5 litros de água por dia. Se você não sabe quanto de água que você tem que beber por dia, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda mais ou menos 67 ml de água pra cada quilo corporal. E se você tem 70 quilos vezes 67 ml, você teria que beber 4,6 litros de água por dia. E aí na última semana, em teoria, o que eu faria? Diminuiria os carboidratos aos poucos, até zerar o meu carboidrato. Mas eu não fiz isso dessa vez. Isso é uma coisa que eu fiz no projeto do ano passado. Eu tinha feito o quê? Eu tava com 180 gramas de carboidrato, aí na segunda reduziu pra 150, na terça reduziu pra 120, na quarta reduziu pra 100, quinta reduziu pra 50, e aí zerei o carbo na sexta-feira. Mas dessa vez eu percebi que meu corpo não estava com necessidade de zerar o carboidrato. E aí que vem a importância de você conhecer o seu corpo, de você ver como o seu corpo está respondendo aos estímulos que você está dando a ele. Eu percebi isso e percebi que eu não precisava baixar mais o meu carboidrato. Com 180 gramas de carboidrato por dia, eu continuava secando, eu continuava perdendo gordura, o abdômen, o tanquinho tava aparecendo, e a retenção extracelular, que é essa aqui, ó, que fica por fora do seu músculo, tava saindo também. Mas pode ser que você, por ter um metabolismo um pouco mais lento que o meu, tenha que abaixar os carboidratos sim. Eu sou uma pessoa que não recomendo zerar o carboidrato nunca. Não é necessário você zerar o carboidrato pra ter bons resultados. Eu não precisei reduzir nada, mantive os aeróbios, aeróbios todos os dias, aumentei a intensidade do aeróbio, em jejum continuava 40 minutos por dia, na última semana, e eu aumentei o aeróbio pós-treino todos os dias também pra 40 minutos. Aí você vai me perguntar, Vitor, mas o que você tomou de suplementação durante esse projeto aí? Eu falo pra vocês. Na verdade foram só 3 suplementos principais, que foram whey protein, creatina e multivitamínico. Também adicionei alguns manipulados, como chá V de vitamina C no final, porque são suplementos sim que tem a capacidade de aumentar a diurese, ou seja, tirar a retenção e expulsar mais água do seu corpo, principalmente no final, aumentei a quantidade de chá V de que eu tava consumindo e de vitamina C. E aí o pessoal vem me perguntar também, mas Vitor, como que foi o seu treino? Como que foi a sua divisão de treino? O que que você mudou? Qual foi a importância do treino? E eu já digo pra vocês aqui, o pessoal às vezes acha, eu na verdade pensava também, que a dieta seria 80% do resultado e o treino só 20%. Mas eu diria pra vocês que o treino vai ter uma importância tão grande quanto a sua dieta. Se você seguir tudo que eu falei aqui, por exemplo, e não treinar corretamente, você não vai ter os resultados que você quer. Eu percebi que a partir do momento que eu mudei o meu treino, que foram nesses 40 dias, foi exatamente por eu ter mudado o meu treino, que o meu metabolismo acelerou, e na última semana eu não precisei zerar carboidrato. Tava comendo 180 gramas de carboidrato por dia. E 180 gramas de carboidrato é muita coisa. O treino tem um papel fundamental se você quer ter qualquer resultado, seja ele ter o tanquinho definido, o abdômen definido, ou ganhar massa muscular. Você tem que melhorar o seu treino, tem que prestar atenção no treino. Mas esse vídeo aqui na verdade já tá ficando muito longo. Então se você chegou até aqui, assistiu esse vídeo até essa parte aqui que eu tô falando com você, e você quer saber como que faz pra dividir a sua ficha de treino, e como que estavam funcionando os meus treinos pra acelerar o metabolismo, eu gravei um segundo vídeo específico só de treino, e vai tá aqui na descrição. Então só você que assistiu até o final aqui, que vai ter acesso a esse vídeo aqui do treino. Vai aqui no primeiro link na descrição, que eu vou mostrar pra vocês como que funciona pra dividir uma ficha de treino, e como que funciona pra você fazer os exercícios corretamente, com fins de acelerar o metabolismo, e ter muito mais resultados. Então corre no vídeo aqui, e foi isso. Valeu, falou, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.